Olá, sou eu, o João. Este verão eu passei por algo inacreditável, algo deslumbrante até, e queria partilhar esta experiência convosco. Tudo começou numa simples ideia, uma ideia que inspirou a história da Leonor, a qual chamei O Mundo Disse-me Adeus, e para perceberem a minha história, tenho de ver primeiro dela. Cada vez mais me percebo que afasto as pessoas à minha volta. E por um lado nem me importo, sou menos para aturar, menos em quem pensar. Se calhar faço coisas egoístas, mas o que é o egoísmo se não a nossa maior ferramenta de sobrevivência? Se não for eu olhar por mim mesma, quem vai ser? Cheguei a um ponto da minha vida em que sei que me devo pôr em primeiro lugar. Preciso dessa prioridade. Mas também cada vez mais perco vontade de estar com outras pessoas. Estou melhor sozinha. O que é mais importante no final é eu sentir-me bem. O que é mais importante no final é eu sentir-me bem. O que é mais importante no final é eu sentir-me bem. O que é mais importante no final é eu sentir-me bem. No final é eu sentir-me bem. O que é mais importante no final é eu-me bem. Mãe, liga-me, por favor. O autocarro está bem atrasado. Eu preciso que me leves. Quando ouvires disto, liga-me. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Temos bom tempo a fazer. A ação. Corta. A ação. Estamos agora a preparar para a cena... Não sei o número. Não, é da introdução. Isto nem tem número, tecnicamente. É a parte da montagem inicial e é uma discussão com uma amiga da Leonor. A Leonor está ali. E a amiga está ali. Eu estou aqui a pensar em só dois planos médios. Não é preciso muito mais que isso. Esta cena assustou-me um bocadinho porque tivemos de improvisar a conversa e eu lá bem improviso. 3, 2, ação! Mas porquê o meu postado não estava? Estava cansada. Achei que era o meu focado mesmo. Era só um gelo pai, não quis cansar. Mas eu estava meio... Ah pá, não queria aturar pessoal. Ok, eu já sinto um egoista para não ter exigido aos meus anos. Só por causa disso. Tchau. Tchau. Eu acho que era a melhor... Estava lá. Que susto! Vou chegar tão atrasada! Mãe, liga-me por favor. O autocarro está bem atrasado. Eu preciso que me leves. Quando ouvis isto, liga-me. Até já. Corta. Tá ótimo, tá ótimo. Então Catarina, o quê que estás a achar destas gravações? Estou a adorar porque o meu trabalho é só fazer isto. Adoro. Ao bocado dizes que era seca. Não, não disse. E Mariana, chamas a salsa e depois é só um shot dela a bazar. Vamos lá tentar isto. Vai ficar lindo, se resultar. Ação! Portanto, eu esqueci de saber dizer que a salsa não entrou no filme. Ah, temos que ganhar alguma solução, não é só... Achas que é muito mau? Mas eu acho que resolve-se tão facilmente. Com um bocadinho de cola e está feito. Portanto, nós agora vamos fazer a cena 3. E a cena 3 é muito importante. Tem um elemento super importante. Manu, fica com isto. É esta foto, ok? Esta foto é o que eu gosto de chamar o... Desculpa. É o que eu gosto de chamar a alma do filme. E basicamente, nós temos que pular aqui para esta cena. E vamos a isso. Segundo dia. Bora a isso. Vamos lá. Ação. Corta. Queres fazer outra vez ou não? O que é que tu achas? Tipo, a minha cara está boa igual. Eu só sei o que é que eu estou a sentir porque sei o que é que é esse curso. O que é que achas que está a acontecer? Tipo, a cabeça da... Tipo, acho que está bem. E esta nota também podemos tirar. E pronto. E está feita a cena 3. Agora... Lá para fora. Toda a gente. Só um carro. Espera. Ah, carro. Foda-se. Isto é muito complicado de gravar na rua. Tipo, não me corto nada. É só carros e cães e... E pessoas inesperadas. Tipo, sempre. Sempre isso. É bem achado. Ah, foda-se. Desculpa, pá. Isto é muito difícil. Pá, isto está difícil para destabilizar. Então eu tive que trocar aqui umas coisas. Mas acho que já vou conseguir. São. Vamos fazer aqui um shot engraçado com o espelho. Vendo o espelho. Estas cenas aqui fora são complicadas porque há muita coisa fora do nosso controle. Há arros, pessoas, etc. O ruído. E simular um mundo sem ninguém é... É chato. Mas... Pronto. Já fizemos cena 7. E agora é continuar. Falta... Falta mais uma cena para gravar assim na rua. Tchim. Tchim. Pronto. Agora vamos para a próxima localização. Vamos fazer uma cena. A cena 9. Infelizmente não deu para gravar nada da cena 9. Porque houve um imprevisto. E acabaram também por haver outras cenas que nós não gravámos com o pessoal do documentário. Mas pronto. É o que é. Ok. Portanto, hoje vai ser o último dia de gravações. Ok. Vamos começar aqui na mercearia da mãe da Rafael. Fica em Vilar de Paris, à frente do Dramático. Pronto. É o último dia. Era isso que eu queria reforçar. Depois logo à noite festejamos, não é? I guess. O dia mal começou. Mas acho que esta cena vai dar bem trabalho porque aqui só passam carros. E é suposto a estar sozinha. No mundo. Portanto, isto vai ser muito mal. Exato. Pois. Emissão. Mãe? Mãe? Quando acordei naquele dia, nem imaginava o que é que ia acontecer naquela noite. Este é o shot by i5. Take 1. Onde é que estás, mãe? Onde é que estou aqui? Isto não é possível. Ainda hoje, não consigo perceber o que é que se passou naquela noite. Frustrada e chateada. Sente-se uma tensão no ar como se tivessem acabado de discutir. Ok? Na última gravação daquele dia, senti algo em mim. E mais tarde percebi o que é que era. É esse o espírito. Ok, é isso. E é isto. Pois é. Agora já posso ficar com a foto, não é? Já não precisamos disto. E chegou o momento. O que é que você achou desta curva? Foi desafiante. Sim, mas correu tudo. Sim, é. Correu bem. Foi só mais difícil por causa dos casos e das pessoas. Sim, não precisamos apanhar ninguém mesmo. E tu, João? O que achaste? Pá, contentíssimo. Fiquei um curto e pesado do resultado final. Acho que ficámos com umas imagens... Pá, mesmo fiz. E até queria fazer um brinde para celebrar o... ter-nos acabado isto. Pá, agradecer também em especial, obviamente, à Rafa, que é a Estela, não é? E não posso deixar de agradecer. E, obviamente, à mão direita, acho que foi neste projeto o Manu. Pera. Manu? Acho que ele foi à Ferra Boinha. Vai chamá-lo. Não sei. Manu? Mas ela não está respondendo. Podia dizer alguma cena, não é? Não. Pá, vai lá ver. Se calhar. Não, não é? Pai, acho que ele tinha ido aqui. Pai, á, pois... Pai, é, pois... Vamos levar à água. Vá ser a água. Pai, estávamos lá! Pai? Fala... Não levava lá... Por que chamas-te? Vai lá em cima, ele pode estar na casa do banho de cima. Manu? Foi bom desligar. Manu? Não, não é que estranho. Manu? Por favor, ainda estás a gravar, meu? Estás a brincar? Pois está, começa a gravar. Já está? WTF, malta, vocês ouviram este barulho? Deixa-me passar, deixa-me passar. Passa, vai, Manu. O que foi isso aí? Está aí no segundo. Passa, foi, meu... Oh, Manu! Eu acho que tem gente em casa. Manu! Preciso de luz. Manu, se estiveres aí, tipo, já não está a ter piada, mano. Estou a falar mesmo a sério, bro. Não vai? Não. Espera. Chegou o meu peito. Ainda está aí o carro. Qual é assim? Alguém disse que não só vou usar a câmera nem a gravar, não sei se aconteceu alguma coisa. Qual é? Para se calhar me ligar aos pais... Não sei. Sim, mas deixa... Ei, pô. Pera, pera, deixa-me ligar a cara. Ah, eu vou agarrar os testes. Rafa? Ah, dá-me aqui, olha. Rafa? 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 Pera, João? Rafa? Pera? João? Espera. Manu? 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 Vou buscar ajuda, ok? Já volto. Rafa! Rafa! Eu sabia que te tinha perdido. Não acredite-te. Anda, o Manu precisa de ajuda. O que estás a falar? Quem é o Manu? Rafa, por favor, não brinces. Quem é Rafa? Como assim quem é Rafa és tu, amor? Não, não sou. E não me chames de amor. Manu? Manu? Manu, estás bem? Sim. Onde está? Não sei. Acordei há pouco ali ao fundo. Só me lembro da noite que acabámos de gravar o filme. Eu teria ido à casa do bem, mas... Tu desapareceste depois disso. Foi exatamente nessa altura. Ninguém sabia de ti. Espera. Então eu também desapareci. Mas como é que isto é possível? Não faço ideia. Vamos tentar voltar para lá. Rafa, a sério, para. Para de brincar. Eu não estou a brincar. Desculpa, mas deves-me estar a confundir. Eu chamo-me Leonor. E não sabes o quão bom eu estar a falar com alguém. Estou sozinha há semanas. Rafa, tu estás a brincar comigo? Tu estás a fingir que és a Leonor? O Manu precisa da nossa ajuda, pá. Estou a falar a sério. Eu não sei o que queres que eu te diga mais. Olha, não digas nada, mas anda, por favor. Estou a falar a sério. Eu não sei o que queres que eu te diga mais. Anda. Estou a falar a sério. Eu não sei o que queres que eu te diga mais. O que é que está a acontecer? O que é que se passa? O que é que se passa? Quem é que tu és? Não sei explicar. O que é que se passa? Quem é que tu és? Hum. O que é que se passa? O que é que se passa? Quem é que tu és? Hum. Sou João. João Pinto Cardoso. O que é que se passa? Quem é que tu és? Ok, o que é que se passa? Quem é que tu és? Isto é uma cena. Estou preso num filme. Mas o que é que eu tenho de dizer? Tenho de dizer a verdade. Leonor, eu sou o teu criador, ok? Da ti, da tua história. Hã? Sim, eu escrevi-te. Tu estás a mentir. Eu juro que não estou. Eu estou a dizer a verdade. Oh meu Deus, o que é que estás a falar? Como é que queres que eu acredite em ti? Eleonor, eu... Eu sei porque é que estás aqui. Eu sei qual é a dor pela qual passaste, pela qual estás a passar. Eu escrevia. Sei tudo sobre o que te aconteceu. Eu sei que tens uma carta no bolso. Sei que pediste desculpa. Já acreditas em mim? Sim. Mas então, o que é que eu sou? Eu existo? E se não existo, como é que eu estou a sentir todas estas coisas neste momento? Pois... Não sei. Mas é assim... Existes como a personagem que és. Nesse sentido, és tão real como eu. Eras tu naquele dia, não eras? Na estrada. Nunca me respondeste? Sim. Percebeste a mensagem? Eu queria afastar as pessoas da minha vida. E tu fizeste o que eu pedi. Mas então, este é o meu fim? Sim. Porquê? É o desfecho necessário para a história, lembro-me. Mas porquê? É... Foi a forma que eu escolhi de mostrar que estar sozinha realmente te afetou, percebes? De mostrar que a maneira que estavas a viver a tua vida não era boa. Mas já não foi suficiente estas últimas semanas. Eu percebi a lição, ok? Eu percebi que preciso de pessoas. Eu percebi onde errei. Já não foi castigo suficiente. Eu entendo, mas... É o ponto final da crítica. É uma forma de mostrar que nem os mais egoístas aguentariam num mundo sem ninguém. Por favor, tu tens de mudar o final. Por favor. Não posso. Então porquê que estás aqui, se quer? Há uma maneira. Diz-me, Leonor. Porquê que tens mais saudades? Eu já havia tudo para poder estar só. Jantar com a minha mãe. Dar-lhe um abraço boa noite. Leonor, eu já sei porquê que estou aqui. Porquê? Então, tu, agora, tu já não és a Leonor do início. Mas porquê que tu estás aqui? Para tu me fazeres aperceber do meu erro. Porque realmente, tu mudaste. O que está a acontecer agora é uma maneira de tu teres o final feliz. Percebes? Porque tu realmente mudaste e a mudança triunfou o egoísmo, Leonor. Mas, e então, e agora? Vás mudar o final? Eu nem sequer preciso mudar o final. Mas como não? Porque tu não acabas morta, apenas a morrer. E então? Então, eu posso simplesmente dar a entender que tu morres no fim, sem necessariamente morreres, e dar-te cenas adicionais no documentário. Assim a curta fica intacta e tu tens o teu final feliz. Ai, obrigada. Podemos sempre mudar, Leonor. Então, e agora? Bem, agora eu volto para casa e começo a escrever. Olha, venham, venham, venham. Puto. O que é? João? João? João, estás bem? O que aconteceu? Rafa, apesar de não ter conseguido compreender completamente o que se passou, sinto-me bem. Grato pela vida. Estão todos aqui? Eu falei com Leonor, bro. Ah, eu falei com Leonor, mano. Calma. Calma. Estou indo? Estou indo assim. Ai, estou com as duas para as cobertas, mano. Aquilo foi algo que me assustou imenso no início, não é? Mas agora eu consigo olhar para aquilo com uma perspetiva diferente. Agora eu tenho uma maneira de olhar para a vida um bocado diferente. Aquilo mostrou-me que há mais do que aquilo que eu pensava que havia. Eu tenho que descrever-me. Como um homem de ciência, sinto que devia estar portugado com o que aconteceu. Mas, por estranho que pareça, há outra parte em mim que entende completamente o que aconteceu. E é estranho, mas sinto-me perfeitamente em paz. Mas, por estranho, mas sinto-me. Amém. Ainda não sei como é que isto aconteceu, mas nunca me senti tão bem na vida. Tenho algo a ecoar no fundo da minha cabeça, não sei porquê, uma voz reconfortante a dizer. Podemos sempre mudar de novo. Desculpa. Respira. Sente. Vive. Aproveita cada momento. Sorri. Abraça. Beija. E nunca deixe-se amar. E nós, espero que tenhas gostado do final que te dei. Obrigado. Obrigado. Obrigado a ti e aos teus irmãos. Pois assim acaba a nossa história, como tantas outras acabaram. A história de um artista e da sua arte e de como um acaba-se sempre por mudar o outro. Deixe-me ir atrás da minha confusão, crê que não me queiram e nunca lhes dar a mão. Quer uma outra história com quem disser que não, seguir eternamente o sabor da rejeição. O fruto deles já fica sempre do outro lado. É sempre mais maduro, sempre mais adocicado. Que aquelas deles do lado, que me apoiem na mão. Se esforço e sem desejo não pode existir paixão. Seu olhar caberá. E vir a tua admiração nunca vencerá. O jogo da seleção são só dois lados. Duas margens ao dispor, feitas de ideias que me afastam do amor.